Monopólio Desvanessa Desvanessa Casamento 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 Círculo 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 Macaco 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 Pelevisão 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 Preconceito 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 ansioso 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 plástico 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 ambulância 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 monopólio monopólio desvaneça desvaneça casamento casamento círculo círculo macaco televisão 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 preconceito preconceito ansioso 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 plástico plástico ambulância ambulância 港 des colocar deslizar 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 procurar 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 Experiência 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 Mamãe 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 Pinhasco 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 Recomendar 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 Branco 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Falar 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 Tigre 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 Procurar Procurar Experiência Experiência Mamãe Mamãe Pinhasco Recomendar Recomendar Branco Branco Dido do pé Dido do pé Falar Falar Tigre Tigre Adulto 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 Coruja 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 Romancista 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 Grossero 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 Recuperar Recuperar Acordado 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 Microscópio 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 Mistério 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 Mercúrio 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Adulto Adulto Coruja Coruja Romancista Romancista Grosseiro Grosseiro Recuperar Recuperar Acordado Microscópio 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 Mistério Mistério Mercúrio Mercúrio Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Aipo 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 Pontapé 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 Viazo 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 Limites 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 Calendário 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 Chaminé Chaminé Multidão 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 Capaz 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 História 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 Aipo Aipo Pontapé Pontapé Horror Horror Veado Veado Limite Limite Calendário Calendário Chaminé Chaminé Multidão 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 Capaz Capaz História História Vivo 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 Morango 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 4 4 4 4 Tapel Higiénicum Tlaku Higiénicum Tlodi Higiénicum Tl Kathryn PEL 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 INVENTAR 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 SUETER 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 NUTRIÇÃO 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 RAPOZA 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 PESCOÇO 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 VIVO VIVO MORANGO MORANGO QUATRO QUATRO TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM PELE PELE INVENTAR 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 Nutrição Reposa Reposa Pescoço Pescoço Curar 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 Aluna 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 A principal A principal A principal A principal A principal Calça 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 Espírito 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 Curso Advogado 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 Um 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 Guarda 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 Largo 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 Curar Curar Cargo Liga Lua 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 Espírito Curso Curso Advogado Advogado Um Um Guarda Guarda Largo Largo Literatura 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Fantasma 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 Completo 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 Discutir 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 Canguru 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 Clima 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 Sábado 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 Transmissão 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Literatura Literatura Com certeza Com certeza Fantasma Fantasma Completo Completo Discutir Discutir Canguru Canguru Clima Clima Sábado Sábado Transmissão Transmissão Guarda-chuva Guarda-chuva Economia 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 Atitude 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 Justiça 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 Significar 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 Condutor Arma 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 Quente 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 Tepino 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 Kulhajta 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 Biografia 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 Economia Economia Atitude Atitude Justiça Justiça Significar 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 Condutor Condutor Arma Arma Quente 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 Tepino 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 Kulhajta 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 Biografia Biografia Bravo 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 Dominaria Dominaria Dominari Romana Dominaria Dominaria Amor Eterno 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 Vaidade 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 Abacaxi 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 Verão 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 Monumento 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 Receber 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 Metrol 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 METEVOL DEDO 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 BRAVO BRAVO DOMINARIA DOMINARIA ETERNO ETERNO VAIDADE VAIDADE ABACIXI ABACIXI VERÃO VERÃO MONUMENTO MONUMENTO RECEBER RECEBER MATEVOL DEDO 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 CARACOL 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 ENIGMA 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 PERFEDO 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 RAIDADE RAIDADE Raiva Raiva Vocação 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 Surpresa 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 Muito 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 Paixão 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 Chaço 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 Homenagem Homenagem Caracol Caracol Enigma 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 Perfeito 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 Raiva Raiva Vocação 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 Surpresa 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 Muito 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 Paixão 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 Chaço 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 Camisola 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 Cachê-col 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 Útil 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 Primeiro 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 Aceita 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 Foto 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 Máquina Máquina Abaixo 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 Ver Ver Pesado 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 Camisola 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 Cachê-col 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 Primeiro 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 Aceita. Foto. Foto. Máquina. Máquina. Abaixo. Abaixo. Ver. Ver. Pesado. Pesado. Estádio. 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 Camelo. 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 Trancar. 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 Grato. 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 Urano. 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 Igreja. 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 Sozinho. 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 Bolu. 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 Fogu. Fogo. 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 Curiosidade. Curiosidade. Curiosidade Estádio Estádio Camelo Camelo Trancar Grato Grato Urano Urano Igreja Igreja Sozinho Sozinho Bolo Bolo Fogo Fogo Curiosidade Curiosidade Negrau 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 Básquetebol 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 Compartilhar Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Sobrevivência 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 Boneca 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 Desprezo 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 Perfissão 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 Aroma 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 Suspeito 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 Degrau Degrau Basquetebol Basquetebol Compartilhar Compartilhar No túnel No túnel Sobrevivência Sobrevivência Boneca Boneca Desprezo Desprezo Perfeição Perfeição Aroma Aroma Suspeito Suspeito Detalhe 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 Reserva 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 Deixe 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 Cigarra 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 Juiz 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 Embergir 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 Herói 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 Balé 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 Espalho Espalho Espelho Espelho Agulúmetro 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 Desenalse Agulúmetro Detalhe Detalhe Reserva Reserva 10 10 Cigarra Juiz Juiz Emergir Emergir Herói Herói Balé Balé Espelho Espelho Kilómetro Kilómetro Plantar 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 Estudioso 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 Uvã 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 Fundo 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 Yulgancia 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 Cama Cama Calçada 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 Colar 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 Ajuda 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 Permanecer 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 Plantar Plantar Estudioso Estudioso Uvã Uvã Fundo Fundo Elegância Elegância Cama Cama Calçada Calçada Colar Ajuda 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 Permanecer Permanecer Questão 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 Sólido 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 Caridade 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 diet Cientista 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 Fita. 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 Droga. 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 Café. 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 Presidentes. 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 Polo. 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 Tradição. 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 Questão. Questão. Solid. 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 Caridade. Caridade. Cientista. Cientista. Fita. Fita. Droga. Droga. Café. 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 Presidentes Presidentes Polo Polo Tradição Tradição Dificuldade 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 Célula 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 Izvição 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 Pombo 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 Ouvir por acaso 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 Centímetro 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 Conduzir 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 Rã 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 Impressão 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 Contato 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 Dificuldade Dificuldade Célula Célula Exibição Exibição Pombo Pombo Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Centímetro Centímetro Conduzir 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 Rã 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 Impressão Impressão Contato 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 Urama 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 Remédio 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 Acidente 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 Inverno 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 Respeito 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 Castelo 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 Boné 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 Cantats 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 Arquiteto 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 Liberdade 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 Grama Grama Remédio Remédio Acidente Acidente Inverno Inverno Respeito 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 Castelo 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 Boné Cantar Arquiteto Arquiteto Liberdade Liberdade Grosso 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 Carteira 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 Cavalaria 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 Terceiro 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 Tarde 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 Corredor 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 Pugada 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 Sonho 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 Serpente 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 Meleão 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 Melão Grosso Grosso Carteira Carteira Cavalaria Cavalaria Terceiro Terceiro Tarde Tarde Corredor Corredor Pogada Pogada Sonho Sonho Serpente Serpente Melão Melão Sangue 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 Ruz 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 Puxar 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 Out 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 Alto Perigoso 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 No No Reco No Grito No Grito Vesunhança 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 Vela 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 Acertar 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 Telefone 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 Sangue Sangue Rude Rude Puxar Puxar Alto Alto Perigoso Perigoso No grito No grito Vesunhança Vesunhança Vela Vela Acertar 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 Telefone Telefone Giro 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 Destino 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 Arranha 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 Seu Arranha Seu Arranha Seu Curva 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 Golfe 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 Golf Simbulu 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 Dormir 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 Orar 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 Cereja 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 Chilofon 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 Giro Giro Destino Destino Arranha-seu Arranha-seu Curva Curva Golf Golf Simbolo Simbolo Dormir Dormir Orar Orar Ceranja Ceranja Chilofon Chilofon Parece 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 Instrumento 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 Simpatia 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 Feio 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 Evitar 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 Trabalhador 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 Hora, hora, hora. Família, 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 família. Lucro. 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 Casa. 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 Parece. Parece. Instrumento. Instrumento. Simpatia. Simpatia. Feio. Feio. Evitares. Evitares. Trabalhador. 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 Hora. Hora. Família. Família. Lucro. Lucro. Casa. Casa. Júpiter. 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 Vício. Filha. 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 Bruxa. Bruxa. Brusa. Bruxa. Grand. Grand. Grande. Grande. Golpe. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. A régua. A régua. A régua. A régua. Maio. 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 Civilização. 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 Júpiter. Júpiter. Vício. Vício. Filha. Filha. Bruxa. Bruxa. Grande. Grande. Golpe. 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 Às vezes. 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 Civilização Civilização Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Conta 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 Fígado 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 Pequeno 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 Trúque 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 Olhar em volta Portão 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 Documentário 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 Desapontado 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Conta Conta Fígado Fígado Pequeno Pequeno Repetir 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 Truque Truque Olhar em volta Olhar em volta Portão 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 Documentário Documentário Desapontado Desapontado Convenção 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 Unânime 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 Glória 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 Advertir 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 Nublado 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 Lagoa 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 Poluição 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 Viabo 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 Implorar 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 Restejar. Convenção. Convenção. Unânime. Unânime. Glória. Glória. Advertir. Advertir. Nublado. Nublado. Lagoa. Lagoa. Poluição. Poluição. Diabo. Diabo. Implorar. Implorar. Restejar. Restejar. Caderno. 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 Sensato. 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 Rompas. 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 Influência. 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 Construir. 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 Famoso. 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 Queixo. 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 Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Escolher. 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 Escolher Próprio 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 Caderno Caderno Sensato Sensato Rompas Rompas Influência Influência Construir Construir Famoso Famoso Queixo Queixo Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Escolher Escolher Próprio Próprio Bem-sucedido 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 Inveja 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 Sul 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 Antepassado 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 Caminhão 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 Paz 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 Algria 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 Importante 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Inveja Inveja Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Educado Educado Sul Sul Antepassado Antepassado Caminhão Caminhão Paz 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 Alegria 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 Importante Importante Escala 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 Palha 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 Caneta 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 Museu Museu Chaleira 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 Cebos 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 Luta 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 Bahia 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 Pissajairo 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 PESSAGEIRO GERME 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 ESCALA ESCALA PALHA PALHA CANETA CANETA MUSEU MUSEU CHALEIRA CHALEIRA SEUBORES SEUBORES LUTA LUTA VAÍA VAÍA PESSAGEIRO PESSAGEIRO GERME GERME SOMBRIO 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 CAMPO 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 PADRONIZAR 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 Trimestre Trimestre Estante 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 Piscadela 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 Avô 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 Ciúmes 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 Trabalho 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 Piscu 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 Sombrio Sombrio Campo Campo Padronizar Padronizar Trimestre Trimestre Estante Piscadela Piscadela Avô Avô Ciúmes Ciúmes Trabalho Trabalho Piscu Piscu Novembro 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 Restaurante 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 Frequentemente 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 Sacrifício 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 Rúga 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 Ruga Tartaruga 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 Ginásio 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 Sofá 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 Excelente 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 Plano 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 Novembro Restaurante Restaurante Frequentemente Frequentemente Sacrificio Sacrificio Ruga Ruga Tartaruga 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 Garena Tartaruga Hey, treo Tartaruga 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 Hit Pointe E multinacional Tartaruga Tartaruga Plano Andorinha 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 Cerco 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 Agonia 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 Tocar 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 Rejeitar 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 Governo 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 Impor 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 Espiral 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 Submarino 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 Semente 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 Andorinha Andorinha Cerco Cerco Agonia Agonia Tocar Tocar Rejeitar Rejeitar Governo 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 Impor Impor Espiral Espiral Submarino 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 Semente Semente Sal Sal Sal. Sal. Existência. 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 Quer. 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 Piscina. 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 Fadiga. 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 Inicial. 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 Acontecer. 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 Babinets. 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 Elogio. 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 Misturar. 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 Sal. 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 Existência. 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 Inicial Inicial Acontecer Acontecer Babinete Babinete Elogio Misturar Misturar Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Chão 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 Ampla 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 Dragão 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 Romance 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 Prática 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 Pinista 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 Generosidade 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 Ódio 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 Tóro 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 Ampla Dragão Dragão Romance Romance Prática Prática Pinista Pinista Generosidade Generosidade Ódio Ódio Touro Touro Segundo 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 Colina 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 Aguarde 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 Castanho 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 Solo 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 Fumaz 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 Cricatura Cenoura 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 Confiança 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 Passeio 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 Segundo Segundo Colina Colina Aguarde Aguarde Castanho Castanho Solo Solo Pumar Pumar Cricatura Cricatura Cenoura 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 Confiança Confiança Passeio Passeio Frumiga 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 Confiança Brú 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 Peru Vermelho 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 Evolução 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 Negligenciar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Tubarão 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 Conveniência 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 Surpreso 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 Cubo 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 Formiga Formiga Perú Vermelho Vermelho Evolução Evolução Negligenciar Negligenciar Agência dos Correios Agência dos Correios Tubarão Tubarão Conveniência Conveniência Surpreso Cubo 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 Toc 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 Mourir Tzvam Mourir Tzvam Mourir Tzvam Morrer de Fome Banheira 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 Presente 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 Aritmética 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 Ninho 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 Desajo 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 Escritório 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 Móde Móde Mod Mod Criativo Criativo Toque Toque Morrer de fome Morrer de fome Banheira Banheira Presente Presente Aritmética Aritmética Ninho Ninho Desajo Desajo Escritório Escritório Mod Mod Tia 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 Harmonia 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 Mãe 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 Maconha 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 Atriz 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 Fortuna 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 Pijamas 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 Rhinoceronte 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 Navio 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 Missão 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 Tia Tia Harmonia Harmonia Mãe Mãe Maconha Maconha Atriz Atriz Fortuna Fortuna Pijamas Pijamas Rhinoceronte 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 Carpinteiro 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 Forte 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 Barulhento 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 Esticam 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 Pausinhos 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 Ponto 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 Semana 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 Econômico 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 Doces 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 Contemporâneo 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 Carpintairo Carpintairo Forte Forte. Barulhento. Barulhento. Esticam. Esticam. Tazinhos. Tazinhos. Ponto. Ponto. Semana. Semana. Económico. Económico. Doces. Doces. Contemporâneo. Contemporâneo. Tipardo. 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 Sucu. 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 Pont. Pont. Ponte. Ponte. Conflito. 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 País. 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 Lembrar. 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 Derreira. 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 Lixo. 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 Inteligente. 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 Cedo. 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 Tepardo. Tepardo. Suco. Suco. Ponte. Ponte. Conflito. 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 País. País. Lembrar. Lembrar. Derreira. Derreira. Lixo. Lixo. Inteligente. Inteligente. Cedo. Cedo. Tumulto. 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 Prigo. 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 Perigo Isca 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 Espécies 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 Longo 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 Borda 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 Vejo 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 Anacronismo 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 Bumvairo Perna Tumulto Perigo Perigo Isca Isca Espécis Espécis Longo Longo Borda Borda Vejo Vejo Anacronismo Anacronismo Bumvairo Bumvairo Perna Perna Setembro 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 Barbaru 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 Bis 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 Tulipa 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 De praia De praia De praia De praia De praia Calamidāts 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 Calamidā antigvenidos Calamidāts Calamidāts JOALHERIA LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO TENÇÃO 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 FEVREIRO 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 SETEMBRO 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 BÁRBARO 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 BÍF 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 TULIPA 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 JOALHERIA LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO TENÇÃO TENÇÃO FEVREIRO FEVREIRO HELICOPTRO 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 FÁBRICA 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 MEMÓRIA 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 VAL 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 VITÓRIA 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 MINUTO 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 CORTÉSIA 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 Lareira Patriotismo 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 Controvérsia 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 Helicóptero Helicóptero Fábrica Fábrica Memória Memória Val Val Vitória Vitória Minuto Minuto Cortesia Cortesia Lareira Lareira Patriotismo 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 Controvérsia 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 Fechecha 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Março. 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 Alface. 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 Masculino. 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 Faço. 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 Entrada. 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 Relógio. 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 Tadeiro. 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 Janeiro. 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 Fechecha. Fechecha. Lugar, colocar Lugar, colocar Março Março Alface Alface Masculino Masculino Faço Faço Entrada Entrada Relógio Relógio Padeiro Janeiro Janeiro Acho 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 Convite 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 Corrente 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 Simbolizar 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 Satisfeito 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 Músico 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 Vidro 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 Cadeira de rodas 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 diamante diamante carimbo 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 acho acho convite convite corrente corrente simbolizar simbolizar satisfeito satisfeito músico músico vidro vidro cadeira cadeira de rodas cadeira de rodas diamante diamante carimbo carimbo espiar 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 barco 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 reverência 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 qualidade 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 Arquiris 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 Banho 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 Chualho 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 Cidal 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 Esquema 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 Conhecimento 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 Espiar Espiar Barco Barco Reverência Reverência Qualidade Qualidade Arquiris Arquiris Banho Banho Joelho Joelho Cidade Cidade Esquema Esquema Conhecimento Conhecimento Órgão 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 Músculo 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 Atual Atual Atividade 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 Flux 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 Rocha 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 Pescador 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 Classificação 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 Galeria 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 Biblioteca 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 Órgão Órgão Músculo Músculo Atual Atual Atividade Atividade Fluxo 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 Rocha 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 Pescador 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 Classificação Classificação Galeria Galeria Biblioteca 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 Inteligência 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 Pé 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 Pedra 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 Individual 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 Escorregar 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 Noção 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 Fazenda 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 Quinto 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 Parque 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 Limpar 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 Inteligência 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 Pé Pé Extra Pedra Telegram Pedra Pedra Educado Pedra Pedra Individual Escorregar Que Noção Entender Uma Noção Fazenda Fazenda Quinto Quinto Parque Parque Limpar Limpar Virar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Garganta 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 Exposição 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 Pesar 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 Modelo 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Ervilha 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 Entrega 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 Queijo 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 Virar Virar Ao controle Ao controle Garganta Garganta Exposição Exposição Pesar Pesar Modelo Modelo Pasta de dentes Pasta de dentes Ervilha 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 Entrega 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 Queijo Queijo Febre 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 Jovem 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 else Jovem Ful Virtude 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 Processo 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 Cintura 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 Altura 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 Sobrinho 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 Olhar Fixamente 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 Febre Febre Jovem Jovem Loucura Loucura Libra Libra Virtude Virtude Processo Processo Cintura Cintura Altura Altura Sobrinho Sobrinho Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Parede 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 Tesouras 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 Perdoar 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 Cessar 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 Veja 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 Aplaudir 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 Período 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 Kilograma 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 Irmão 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 Pared Pared Tesouras Perdoar Perdoar Cessar Cessar Veja Veja Aplaudir Aplaudir Fotógrafo Fotógrafo Período Período Kilograma 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 Irmão Irmão Raso 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 Hoje em dia 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 Autor Autor Exemplo 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 Máximo 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 Eutrónico 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 Gentil 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 Consciência 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 Nativo 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 Brilho 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 Raso Raso Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Autor Autor Exemplo 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 Máximo 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 Eutrónico 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 Gentil Osso 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 Contudo 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 Preto 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 Quartairo 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 Cunher 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 Espero 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 Ferver 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 Universidade 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 Cerveja 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 LUXO 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 OSSO OSSO CONTUDO CONTUDO PRETO PRETO CARTEIRO CARTEIRO CULHER CULHER ESPERO ESPERO FERVER FERVER UNIVERSIDADE 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 CERVEJA 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 LUXO LUXO AMBICÃO 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 Prazer 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 Focão 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 Gosto 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 Molhado 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 Hipopótamo 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 Origem 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 Quase 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 Diminuir 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 Ambição 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 Prazer 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 Focão 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 Gosto Gosto Molhado 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 Hipopótamo 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 Quase DIMINUIR DIMINUIR Questionário Questionário Cabelo 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 Cura 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 Descarte 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 Comédia 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 Crosta 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 Juntz 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 É Cofrão Repolho 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 Cris 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 Batata 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 Cabelo Cabelo Cura Cura Descarte Descarte Comédia Comédia Crosta Crosta Junte-se Junte-se Açofrão Açofrão Rapolho Repolho Cris Cris Batata Batata Ouro 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 Forno 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 Corvo 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 Rio 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 Corvo 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 Proteger Durante 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 Machucar 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 Saltar 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 Galinha 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 Ouro Ouro Forno Forno Corvo 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 Rio Rio Min 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 Proteger 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 Durante Durante Machucar 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 Saltar 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 Galinha 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 Escalar 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 Out, 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 nação, nação, nação. Limão, 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 verde, verde. Superar, superar, superar. Superar, chave, chave, chave. Geladeira, geladeira. Choque, choque, choque. Choque, choque. Escalar, escalar. Insistir, insistir. Alto, alto. Nação, nação. Limão, limão. Verde, verde. Chave, superar. Superar, chave. Chave, chave. Geladeira, geladeira. Choque, choque. Joia. 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 Violino. 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 Aeroporto. 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 Aeroporto Difícil 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 Estalar 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 Alimentação 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 Deficiência 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 Residir 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 Mágico 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 Natureza 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 Joia Joia Violino 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 Aeroporto Aeroporto Difícil Difícil Estalar 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 Alimentação 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 Deficiência Deficiência Residir Residir Mágico Mágico Natureza Natureza Mesa 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 Afiado 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 Permissão 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 Cotovelo 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 Estúpido 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 Lento 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 Independência 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 Mecanismo 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 Dente 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 Foga 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 Mesa Afiado Afiado Permissão Permissão Cotevelo Cotevelo Estúpido Estúpido Lento Lento Independência 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 Mecanismo Mecanismo Dente Dente Foga 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 Adiante 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 Definição 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 Ano Gênio aura Gênio 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 Estrava 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 Decorado 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 Solteiro 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 Educação 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 Ciência 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 Ceturno Ceturno Aviante Aviante Meteor Meteor Definição 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 Gênio Gênio Estrada 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 Deco Estrada Decorado Entradas Solteiro Solteiro Educação Educação Ciência Ciência Comida 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 Banheiro 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 Pânico 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 Ocupado 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 Retorna 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 POPT GIVUNIL 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 FURIOSO 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 FURRIOSO FURIOSO VERBEIRO 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 INCOMODAR 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 Comida Comida Banheiro Banheiro Pânico Pânico Ocupado Ocupado Retorna Retorna Pópto Pópto Juvenil Juvenil Furioso Furioso Barbeiro Barbeiro Incomodar Incomodar Timor 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 Tempratura 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 BOLSA Estrangeiro-me Estrangeiro-me Lobo Quinta-feira Conhecer 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cometa 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 Estrangeiro Estrangeiro Lobo 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 Quinta-feira Quinta-feira Cometa 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 Mercado Fócam 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 Possível 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 Passar 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 Porcento 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Balão 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 Resumo 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 Personagem 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 Nadar 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 Instinto 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 Foco 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 Possível Possível Passar Passar Porcento 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Balão Balão Resumo 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 Instinto Coragem 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 Cola 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 Crítica 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 Criatura 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 Galo 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 Plutão 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 Travesseiro 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 Porta 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 Transporte 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 Lábio 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 Coragem Coragem Cola Cola Crítica Crítica Criatura Criatura Galo Galo Plutão Plutão Travesseiro 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 Porta 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 Transporte Transporte Lábio 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 Vizinho 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 Presa Presa Crescimento 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 Cerca 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 Circa Circa Refeição 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 Entrar 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 Relâmpago 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Maio 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 Cuca 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 Vizinho 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 Presa Presa Crescimento Crescimento Cerca 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 Refeição Refeição Entrar Entrar Relâmpago 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 Tez mil Tez mil Tez mil Maio 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 Colocar Colocar Aumentar 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 Cesar Czar 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 Hagia 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 Bulwitz 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 Luvã 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 Porto 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 Alma 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 Dezembro 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 Médicum 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 Beleza 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 Aumentar Aumentar Casar 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 Águia 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 Bulwitz 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 Blwã Blwitz Com a Alma, alma, dezembro, dezembro, médico, médico, beleza, beleza. Saia Placa Murciaria 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 Amarbo 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 Cavalo Amarbo É normal Comparecer 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 Base Abelir 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 Saia Saia Placa Placa Morciaria Morciaria Amarbo Amarbo Cavalo Cavalo Folha Folha É normal É normal Comparecer 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 Base 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 Abelir Abelir Leicuna 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 Escrever 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 Sobre 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 velozes 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 piloto 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 adicionar 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 decente 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 amizade 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 tímido 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 explorar 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 Lacuna Lacuna Escrever Escrever Sobre Sobre Velosas Velosas Piloto Piloto Adicionar Adicionar Descente Descente Amizade Amizade Tímido Tímido Explorar Explorar Perdal 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 Novo 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 Estômago 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 Esfera 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Cussar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Únicum 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 Já 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 Genela 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 Perdal Perdal Novo Novo Estômago Estômago Esfera Esfera Meio ambiente Meio ambiente Nove Nove Cussar Arranhão Cussar Arranhão Único Único Já Já Genela Genela Fúria 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 Estação 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 Fúria Sveir Fúria Fúria Vênus Vênus Prevalecer 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 Nuvem 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 Tendência 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 Cabeça 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 Pensar 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 Fúria Fúria Estação Estação Em breve Em breve Cheveiro 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 Vênus Vênus Prevalecer 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 Cabeça Pensar Pensar Primo 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 Relance 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 Toss 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 Terra 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 Rabo 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 Frustração 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 Propósito 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 Rapidez 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 Largura 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 Horizonte 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 Primo Primo Relance Relance Tosse Tosse Terra Terra Rabo Rabo Frustração 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 Propósito Propósito Rapidez 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 Largura 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 Horizonte 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 Coisa 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 Projeto 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 Ritmo Ritmo Pão 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 Lenda 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 Moeba 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 Mente 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 Estute 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 Feliz 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 Coisa 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 Projeto 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 Ritmo 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 Pão Pão Lenda 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 Astuto Sala de estar Sala de estar Feliz Feliz Sobreviver 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 Cadeira 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 Tecnologia 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 Polgava 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 Congelar 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 Casamento 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 Tênis 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 Reino 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 Sultrar 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 Chuteiras 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 Sobreviver Sobreviver Cadeira Cadeira Tecnologia Tecnologia Polgada Polgada Congelar Congelar Casamento Casamento Tênis Tênis Reino Reino Solter Solter Chuteiras Chuteiras Coelho 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Olho para Compositor 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 lixo 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 ordem 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 laranja 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 modéstia 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 magia 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 solitário 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 marих mares 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 Coelho. Coelho. Olho para. Olho para. Compositor. Compositor. Lixo. Lixo. Ordem. Ordem. Laranja. Laranja. Modéstia. Modéstia. Magia. Magia. Solitário. Solitário. Marte. Marte. Felicitar. 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 Pescaria. 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 Adormecido. 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 Alvo. 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 Despesa. 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 Cão. 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 Dentista. 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 Engenheiro. 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 Balaia. 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 Treinador Felicitar Pescaria Adormecido Adormecido Alvo Alvo Despesa Despesa Cão Cão Dentista Dentista Engenheiro Engenheiro Balaia Balaia Treinador Treinador Anual 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 Descasca 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 Papel 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 Temporada 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 Ataque 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 Pumão 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 Vaira 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 Amarelo 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 Porco 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 Anual Anual Porão Descasca Descasca Papel Papel Temporada Temporada Ataque Ataque Pulmão Pulmão Beira Amarelo 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 Porco Porco Quadra 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 Controlo Contro lo remoto Contro lo remoto Controlo remoto Veículo 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 Mermância 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 Pó 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 Coração 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 Seu 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 Importam Fábula Seu 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 Controlo Controlo Veículo Veículo Ganância Ganância Pó 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 Coração 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 Seu 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 Pressa. 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 Motocicleta. 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 Historiador. 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 Sistema. 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 Botão. 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 Sair. 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 Sécum. Sair. 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 Leve. Leve. Leve Biscoito 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 Mito 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 Pressa Pressa Motocicleta Motocicleta Historiador Historiador Sistema Sistema Botão Botão Sair Sair Século Século Leve Leve Biscoito 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 Mito Mito Esvaziar 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 Fraco Cachanhoto 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 Ping 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 Sorvete 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 Justa 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 Brato 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 Esforço 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 Esvaziar 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 Fraco Fraco. Quefanhoto. Quefanhoto. Ping. Ping. Sorvete. Sorvete. Justa. Justa. Barato. Barato. Tolete. Tolete. Vulleyball. Vulleyball. Esforço. Esforço. Policial. 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 Centro. 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 Ingrim. 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 Aperto. 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 Ainda 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 Montanha 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 Hostilidade 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 Segredo Segredo Policial Policial Centro Centro Ingrim Ingrim Gerir Gerir Aperto Aperto Ainda Ainda Montanha Montanha Hostilidade Hostilidade Segredo Segredo Promessa Promessa Metade 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 Motivo 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 La Ilha 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 Registro 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 Bem-estar 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 Globo 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 Concha 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 Salva 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 Salvo Salva 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 Trem 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 Metade 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 Motivo 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 Ilha Ilha Registro 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 Bem-estar 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 Globo Globo Concha 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 Trem Anel 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 Relíquia 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 Cibonete 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 Alfaiate 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 Umidade 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 Ponto 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 Agricultor 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 Friado 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 Ferramenta 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 Concentrado 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 Anel Anel Reliquiã Reliquiã Cebonete Cebonete Alfaiate Alfaiate Umidade Umidade Ponto Ponto Agricultor Agricultor Friado 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 Ferramenta Ferramenta Concentrado Concentrado Pavaria 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 Túnel 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 PASSATEMPO 1 PASSATEMPO 1 PASSATEMPO 1 PASSATEMPO 1 PARADA 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 LIMITAR 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 SANDUÍCHE 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 SABEDORIA SANDUÍCHE 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 Pertz 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 Aranha 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 Oceano 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 Pavaria Pavaria Túnel Túnel Passatempo Passatempo Parada Parada Limitar Sanduíche Sanduíche Sabedoria Sabedoria Perto Perto Aranha 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 Oceano Oceano Abraço 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 Picante 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 Prosa 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 Só 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 Década 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 Patrão Atrás Pogás 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 Contraste 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 Picante Picante Prosa Prosa Só Só Década Década Patrão 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 Atrás Atrás Pogás 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 Contraste 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 Tigela 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 Vantagem 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 Rápido 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 Enfermeira 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 Boca 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 Rico 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 Dificuldades 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 Espaço 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 Velho 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 Camava 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 Tigela 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 Vantagem 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 Rápido 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 Enfermeira 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 Boca 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 Espaço Velho Velho Camada Camada Destruir-se 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 Sala de jantar 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 Unicórnio Unicórnio Unicórnio. Unicórnio. Desistir. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. País. 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 Violento. 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 Tormentoso. 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 Pessoa. 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 VASO DESTRUIR DESTRUIR SALA DE JANTAR SALA DE JANTAR UNICÓRNIA UNICÓRNIA DESISTIR DESISTIR MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO PAÍS PAÍS VIOLENTO VIOLENTO TORMENTOSO TORMENTOSO PESSOA PESSOA VASO VASO GRAVIDADE 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 CEBOLA 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 amily CEBOLA 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 fascinating CEBOLA 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 DE VOLTA SEISTA-FEIRA SEISTA-FEIRA GATO TEJ 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 PESADELO 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 FRANGO 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 CEBOLA CEBOLA CINZENTO DE VOLTA DE VOLTA SEISTA-FEIRA SEISTA-FEIRA GATO 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 TER TER TOALHA 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 PEZADELO 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 FRANGO 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 PESADELO ARTISTA 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 Derramar Inferno 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 Astronauta 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 Interesse 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 Torta 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 Sagrado 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 Son 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 Junho 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 Artista 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 Derramar Derramar Inferno 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 TORTA CANSADO SAGADO SOM SOM JUNHO JUNHO QUADRADO 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 HIPOCRISIA 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 Olvum 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 Pera 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 Azul 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 Cuidado 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 Semáforo 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 Resoluto 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 Seco 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 Violão 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 Quadrado 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 Hipocrisia 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 Olvum 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 Temos 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 Cuidado. Semáforo. Semáforo. Resoluto. Resoluto. Seco. Seco. Violão. Violão. Tomate. 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 Conto-me mentira. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Banco. 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 Filme. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Espaguete. 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 prosperidade. 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 Apagador. 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 Cultura. 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 Legal. 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 Tomate. Tomate. Conto-me mentira. Conto-me mentira. Banco. Banco. Filme. Filme. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Espaguete. Espaguete. Prosperidade. Prosperidade. Apagador. Apagador. Cultura. Cultura. Espaguete. Espaguete. Cultura Legal Legal Sinto 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 Antigo 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 Candidato 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 Triste 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 Danificar 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 Corre 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 Interruptor 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 Chateado 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 Julho 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 Sinto Sinto Antigo Antigo Candidato Candidato Triste Quieto Quieto Danificar Danificar Corre Corre Interruptor 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 Chateado Chateado Julho Transmitir 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 Desastre 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 Comprimento 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 Gravitação 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 Caro 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 Fortaleza 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 Impulso 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 Acima 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Mês 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 Transmitir Transmitir Desastre Desastre Comprimento Comprimento Gravitação Gravitação Caro 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 Fortaleza Fortaleza Impulso 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 Acima Acima Tênis de mesa Tênis de mesa Mês Mês Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Estrela 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 Refúgio 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 Bilhete 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 Cobertor 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 Leite 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 Mentiga 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 Sem 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 Escriturário 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Estrela 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 Refúgio 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 Bilhete 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 Cobertor 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 Leite Leite Manteiga Manteiga Sem Sem Escriturário Escriturário Lápis RENIR 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 DOM 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 INTRODUZIR 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 LÍNGUA 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 ABRIEL ABRIEL ONÇA 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 CÉRÉ Ganhar Universo 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 Sujo 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 Reunir Reunir Dom Dom Introduzir Introduzir Língua Língua Abril Abril Onça Onça Cerebro Cerebro Ganhar Ganhar Universo 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 Sujo 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 Erro 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 Cantina 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 Redação 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 3 3 3 Onda 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 Documento 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 Afeição 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 Dinheiro 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 Sentar 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 Mar 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 Erro Erro Cantina Cantina Redação Redação Três Três Onda Onda Documento 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 Afeição Afeição Dinheiro 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 Sentar 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 Mar Mar Tópico 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 Secretário 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 Ocance 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 Talento 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 A Rua A Rua A Rua A Rua Conquista 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 Balanço 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 Propriedade 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 Escopo 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 Pente 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 Tópico Tópico Secretário Secretário Alcance Alcance Talento Talento Rua Rua Conquista Conquista Balanço Balanço Propriedade Propriedade Escopo Escopo Pente Pente Supermercado 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 Política 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 Ônibus 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 Melancia 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 Explicação 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 Ligás 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 Ler 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 Método 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 Olhar 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 Desenhar 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 Supermercado Supermercado Política Política Ónibus 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 Melancia Melancia Explicação Explicação Ligás 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 Ler 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 Método Método Olhar Olhar Política 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 Idiota Mapa 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 A final de semana 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Transportar 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 Terça 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 Asno 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 Ocidental 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 Meçã 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 Polgar Idiota Mapa Mapa A final de semana A final de semana Em geral Em geral Transportar Transportar Terça Terça Asno Asno Ocidental Ocidental Maçã Maçã Voz 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 Regra 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 Estacionamento 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 Aventura 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 Exercício 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 Olho 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 Função 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 Olfante 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 Lirio 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 Tempo 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 Voz Voz Regra 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 Estacionamento 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 Aventura 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 Exercício 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 Olho 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 Função 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 Olho Elfante Olhos 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 Ouro Olhos 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 Deserto Acreditam 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 Elementares 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 Resistente 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 Ensolarado 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 Ativo 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 Outubro Outubro Sujeito 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 Amburger 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 Complexo Complexo Complexo, complexo, deserto, deserto, acreditam, acreditam, elementar, elementar, resistente, resistente, ensolarado, ensolarado, ativo, ativo, outubro, outubro, sujeito, sujeito, hamburgere, hamburgere, complexo, complexo, ventoso, 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 continuar, 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 Gis 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 União 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 Público 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 Instrutivo 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 Palco 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 Quantidade 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 Desgraça 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 FACTO 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 Ventoso 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 Continuar Continuar Gis Gis União 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 Público Público Instrutivo Instrutivo Palco 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 Quantidade Quantidade Desgraça Desgraça FACTO 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 UNIFICAR 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 PREJUÍZO 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 CHEIRO 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 PREPARAR PREJUÍZO 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 mil 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 responsabilidade 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 Culpa 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 Desafio 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 Reparar 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 Unificar Unificar Prejuízo Prejuízo Cheiro Cheiro Preparar Preparar Quiloroso 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 Mil Mil Responsabilidade 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 Culpa 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 Desafio 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 Reparar Reparar Realizar 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 Problema Torcer 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 Difícil 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 Rato 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 Revolar 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 Infância 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 Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Fundição 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 Partida 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 Realizar 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 Problema 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 Torcer Torcer Paso Difícil 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 Rato 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 Revolar 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 Infância Infância Giste-cera Giste-cera Fundição Fundição Partida Partida Imenso 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 Milha 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 Costela 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 Revista 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 Outono 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 Opinião 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 Bateria 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 Cisne 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 Período de Férias 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 Membro 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 Imenso Imenso Milha Milha Costela Costela Revista Revista Outono Outono Opinião Opinião Bateria Cisne Cisne Período de Férias Período de Férias Membro Membro Dois 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 Simples 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 Desperdício 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 Efeito 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 Detectares 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 Revolução 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 Milho 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 Casaco 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 Urso 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 Científico 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 Dois Dois Simples 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 Desperdício Desperdício Efeito Efeito Detectares 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 Revolução 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 Milho Milho Casaco Casaco Urso 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 Científico 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 Serviço 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 Explorador 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 Vaca 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 Desgosto 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 Fácil 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 Permitir 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 Evó 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 Novav 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 Coção 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 Abençoe 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 Serviço 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 Explorador Explorador Vaca 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 Desgosto 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 Fácil 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 Permitir Permitir Avó 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 Novav 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 Coção Coção Abençoe Abençoe Pés 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 Comando 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 De várias De várias De várias De várias Carro 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 Chapéu 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 Bode 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 Prata 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 Imagina 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 Dirigir 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 Parceria 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 Pés Pés Comando Comando De várias De várias Carro Carro Chapéu Chapéu Bode Prata Prata Imagina Imagina Dirigir Dirigir Parceria Parceria Tradicional 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 Persuadir 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 Selecionar 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 Caos 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 Teto 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 Perseverança 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 Vestido 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 Lindo 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 Arpenders 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 Nebuloso Tradicional 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 Persuadir Persuadir Selecionar 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 Caos Caos Teto 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 Perseverança 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 Vestido 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 Lindo 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 Arrependers 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 Nubiloso 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 Criança 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 Nevita 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 Se ir Se ir Se ir Se ir Água 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 Noivado 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Susto 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 Seguro 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 Cortina 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 Compromisso 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 Criança Criança Gaveta Gaveta Seir Seir Água Água Noivado Noivado Escova Dental Escova Dental Susto Susto Seguro Seguro Cortina Cortina Compromisso Compromisso Banulho 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 Unha 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 Campanha 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Fresco fresco frio 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 livraria 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 auditório 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 avião 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 religioso 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 banulho banulho unha unha campanha campanha loja de departamento loja de departamento fresco fresco frio 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 livraria 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 auditório 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 avião 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 religioso religioso lua 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 empurrar 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 lavar 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 Tratado 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 Vampiro 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 Pato 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 Routine 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 Mubilia 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 Lançamento 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 Lago 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 Lua Lua Empurrar 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 Lavar Lavar Tratado Tratado Vampiro 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 Pato 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 Rotina Rotina Mubilia Mubilia Lançamento Lançamento Lago 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 Viagem 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 Prever 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 Enredo 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 Ampliar 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 Preders 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 Voar 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 Construção 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fantasia 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 Viagem Viagem Prever 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 Enredo Enredo Ampliar Ampliar Preders 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 Voar 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 Construção Construção A floresta A floresta A floresta A floresta Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fantasia Fantasia Oficial 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 Leva 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 Leva. Lançar. 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 Chevoso. 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 Agarrar. 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 Enteleto. 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 Lar corda. Lar corda. Lar corda. Lar corda. Solta. 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 Vieta. 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 Adoração. 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 Oficial. Oficial. Leva. Leva. Lançar. Lançar. Chevoso. 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 Agarrar. Agarrar. Enteleto. Enteleto. Oficial. Polar corda. Plá corda. Partado. Solta. Solta. There. Dieta. Adoração Adoração Calção 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 Eutricidade 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 Nariz 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 Estufa 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 Bumgar 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 Sala de aula 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 Futebol 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 Buracu Buraco 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 Calção Calção Eutricidade Eutricidade Nariz Nariz Estufa Estufa Bombear Bombear Sala de aula Sala de aula Sentir Sentir Sábio Sábio Futebol Futebol Buraco Buraco Mês 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 Viver 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 Gatinho Função 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 Trombeta 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 Tepet 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 Campeão 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Frase 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 Mês Mês Pintura Pintura Livro Livro Gatinho Gatinho Função Função Trombeta Trombeta Tapete 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 Campeão 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 Lívia Lula Lívia Lula Lívia Lula Frase 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 Renascimento 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 Diferente. Diferente. Profundidade. 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 Relaxar. 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 Incluir. 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 Ganho. 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 Ebala. 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 Circunstância. 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 Osso. Osso. Osso Osso Longe 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 Renascimento Renascimento Diferente Diferente Profundidade Profundidade Relaxar Relaxar Incuir Incuir Ganho Ganho Abelha Abelha Circunstância Circunstância Osso Osso Longe Longe Faca 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 Proveja 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 Honesto 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 Quarta-feira 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 Imaginação 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 Psicologia 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 MÃO 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 TODO 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 OVALHA 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 CHEIO 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 FACA FACA PROVEJA PROVEJA HONESTO HONESTO QUARTA-FEIRA QUARTA-FEIRA IMAGINAÇÃO IMAGINAÇÃO PSICOLOGIA 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 MÃO 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 TODO TODO OVALHA 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 CHEIO 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 EMPRESA 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 APARTAMENTO 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 ESQUERDA 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 TURNOZELO 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 CONCURSO 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 PIA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM ARMADILHA 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 RESOLVER 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 EMPRESA 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 Primavera Primavera Apartamento Apartamento Esquerda Esquerda Tornozelo Tornozelo Concurso Concurso Pia Pia Lidar com Lidar com Armadilha Armadilha Resolver Resolver Desde a Desde a Desde a Desde a Uniforme 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 Pai 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 Passado 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 Estilo 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 Teatro 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 Dicerniamento 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Cartão postal Cartão postal Motorista 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 Desde há Desde há Uniforme Uniforme Pai 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 Passado Passado Estilo 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 Cartão postal Cartão postal Motorista 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Propor 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 Morto 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 Quarto 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 Comente 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 Restringir 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 Afetar-se 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 Tio 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 Grau 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 Meia-noite 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Propor Propor Morto 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 Quarto 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 Comente 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 Restringir 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 Afetar-se 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 Tio Tio Grau 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 Meia-noite Meia-noite Finum 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 Cocha 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 Lagarto 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 Joquita 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 Movimento 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 Suspiro 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 Camisa 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 Darf 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 Poema 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 Fera 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 Fino Cocha Cocha Lagarto Lagarto Joquita Joquita Movimento 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 Suspiro 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 Camisa Camisa Da Feta Jones Cocha Mas Isso Dwarf In Bajanstima Ur age Gost Animal Minguem 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 Precisar 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 Maçante 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 Cozinhar 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 Médio 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 Garagem 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 Tapagaio 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 Resistência 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 Rosa 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 Animal Animal Ninguém Ninguém Precisar Precisar Maçante Maçante Cozinhar 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 Médio 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 Garagem 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 Tapagaio 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 Resistência 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 Rosa Rosa Scenário 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 facilmente 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 milagre 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 abrir 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 biogum 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 noite 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 escola 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 fruta 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 vesibol 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 sonolento 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 cenário ceem sonolento carel seno fácilmento walter bazil Biogum Biogum Noite Noite Escola Escola Fruta Fruta Vésibol Vésibol Sonolento Sonolento Especial 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 Carne 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 Sopa 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 Bravura 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 5 5 5 5 Sobrancelha 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 Copo Teão 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 Saúde 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 Fome 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 Especial Especial Carne Carne Sopa Sopa Bravura Bravura Cinco Cinco Sobrancelha Sobrancelha Copo Copo Leão 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 Saúde Saúde Fome 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 Profundo 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 Dulido Durido 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 teoria 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 negrafe 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 favor 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 tráfego 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 abóbora 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 cantor 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 cozinha 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 pipa 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 Profundo Profundo Durido Durido Teoria Teoria Narrafa Narrafa Favor Favor Tráfego Tráfego Abóbora Cantor Cantor Cozinha Cozinha Pipa Pipa Fumaça 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 Dor 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 Pirâmide 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 Peito 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 Panela Peito 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 Rosa Gravata 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 Netação 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 Torção 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 6 6 6 6 a fumaça a fumaça dor dor pirâmide pirâmide peito peito panela panela rosa rosa gravata gravata netação netação torção torção 6 6 6 6 Ocultar 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 Bastão 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 Guilherme 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 Guirson Cofinho 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 Transbordar 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 obstáculo 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 pica-pau 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 triunfum 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 agosto 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 recioso recioso ocultar 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 bastão 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 guirson 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 Transbordar Transbordar Obstáculo Obstáculo Pica-pau Pica-pau Triunfo Agosto Agosto Comum 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 Honestidade 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 Caverna 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 Triunfo IO Star Profiles Mnhoca. 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 Caminhar. 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 Herditariedade. 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 Texta. 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 Era. 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 Comum. Comum. Honestidade. Honestidade. Caverna. Caverna. Privilégio. Privilégio. Terrível. Terrível. Mnhoca. Mnhoca. Caminhar. Caminhar. Herditariedade. Herditariedade. Texta. Texta. Era. Era. Gigante. 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 Queimar. 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 Presunção. 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 Alta. 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 Ganso. 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 Girafa. 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 Aluguel. 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 Pompa. 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 Salto. 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 Pózinho. 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 Gigante Queimar Presunção Alta Alta Ganso Ganso Girafa Girafa Aluguel Aluguel Pompa Pompa Salto Salto Pauzinho Demitir-se 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 Errado 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 Piquenique 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 Manhã 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 Almirante 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 Braço 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 Sede 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 Falhou 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 Soldado Soldado Demitir-se Demitir-se Errado Errado Piquenique Piquenique Manhã Manhã Almirante Almirante Braço Braço Cedo Cedo Falhou Falhou Ao longo Ao longo Soldado Soldado Bussola 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 Visão Previsão 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 Necessário 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 Farmacia 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 Conforto 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 Marinha 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 Emoção 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 Cego 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 Domingo 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 Cobertura Bússola Visão Necessário Necessário Farmacia Farmacia Conforto Conforto Marinha Marinha Emoção Emoção Cego Cego Domingo Cobertura Cobertura Habilidade 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 Triângulo 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 Esturo 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 Ombro 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 Capacete 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 Ângulo 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 Ator, ator, refrigerante, 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 refrigerante. Louco, 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 lavo, lavo. Lado, habilidade, habilidade. Triângulo, triângulo. A futuro, a futuro. Ombro, ombro. Capacete, capacete. Ângulo, ângulo. Ator, ator. Refrigerante, refrigerante. Louco, louco, louco. Lavo, lavo. Congelando, congelando. Congelando, congelando. Inferior, inferior. Inferior, inferior. Dancerino. 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 Alegre. 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 Poder. 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 Diário. 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 Diário Monotonia 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 Dia 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 Violinista 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 Orgulhoso 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 Congelando Congelando Inferior Inferior Dancerino Dancerino Alegre Alegre Poder 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 Diário Diário Monotonia Monotonia Dia 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 Violinista 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 Orgulhoso 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 Enferno Oito 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 Média 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 Propaganda Gastar Gastar Guardenap Suave 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 Afroguete 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 Mosca 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 Wats 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 Contagem 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 Oito 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 Média 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 Propaganda Propaganda Gostaria Gastar 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 Guardenap Guardenap Suave 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 Afroguete 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 Mosca 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 Wats 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 Contagem 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 Mastigás 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 Pausa 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 Robo 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 Lenço 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 Precioso 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 Armário 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 Hábito 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 Corpo 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 Uralha 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 Estímulo 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 Mastigaço Mastigaço Pausa Pausa Robo 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 Lenço 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 Precioso 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 Armário Armário Ábito Hábito 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 Corpo 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 Uralha 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 Estímulo Estímulo Professor 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 Irmã 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 Jarda 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 Borboleta 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 Preocupado 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 Divertido 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 Importar Ficção 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 Neut rover Neutrum 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 Flyer Neutrum реástation Substição 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 Professor Professor Irmã Irmã Jarda Jarda Borboleta Borboleta Preocupado Preocupado Divertido Divertido Importar Importar Ficção Ficção Neutro Neutro Substição Substição Vinho 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 Linha 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 Despertar 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 Chá Chá Deleitado 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Espada 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 Laboratório 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 Arte 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 Gërsunet 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 Vinho Vinho Linha Linha Despertar Despertar Chá Chá Deleitado Deleitado Cidade Natal Cidade Natal Espada 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 Laboratório 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 Arte Arte Garçonete Garçonete Drag 1 B Garçonete 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 For 5 40